A Lysson Encontrou ela Ela tá bem? A gente já tá segura É, ela tá bem Eu não consigo Eu não consigo tirar sua dor É porque já não dói mais Não Tá tudo bem Não, Alisson Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá perfeito Eu tô nos braços Do meu primeiro amor A primeira pessoa que eu amei A pessoa que eu sempre vou amar Eu amo você Scott Scott McCall Não, por favor, não Alisson, não Por favor Você precisa falar pro meu pai Precisa falar pra ele Você tem que Não Não